Pessoal, bem-vindo de volta à cozinha do canal Prato Feito e Companhia E hoje nós vamos fazer uma receita deliciosa Um feijão tropeiro à minha moda, bem simples, mas saborosíssimo Para isso nós vamos usar farinha de mandioca Couve picada fininha e tomada um susto só na banha Ovos cozidos, deliciosos Bacon, calabresa, torresmo Tudo já deixei pré-frito para adiantar Cebola e alho para os temperos E o nosso feijão Feijão de corda, ficou de molho 20 minutos E cozinhou na pressão depois que chiou 20 minutos Poderia ter ficado 15 E aqui nós vamos fazer uma mandioca para acompanhar Então nós vamos ligar o fogo E nós vamos colocar ali o tempero O que será? Alho e cebola Tá bom? Vou virar para vocês verem Tá bom? Vamos esperar esse... Na verdade ali é banha, viu? Eu não estou fazendo nada, nada com óleo Inclusive eu fritei primeiro o bacon Depois a calabresa Tudo no mesmo a gordura E aqui eu fritei o torresmo E vou fritar a mandioca A couve eu fritei na mesma frigideira Que eu fritei o bacon e a linguiça Então está tudo com o mesmo sabor Inclusive os ovos, tá? Então nós vamos colocar aqui Ó, alho e cebola Pode ser junto, não tem problema Ó, gente o cheiro aqui na cozinha já está uma delícia Por que que eu já coloquei É... Tudo assim pré-pronto? Para facilitar e para o vídeo ficar mais curto Tá bom? Então eu vou deixar ele simplesmente ali Dar uma murchadinha e a gente continua Gente, olha a cebola Já está praticamente boa Puxa ela um pouquinho do lado E vamos colocar aqui o bacon E a calabresa Que nós já fritamos Para ir juntando os sabores O torresminho a gente deixa aqui por último reservadinho, tá? Vamos pegar toda a calabresa Ó, inclusive essa gordurinha que ele soltou Vamos colocar aqui e vamos mexendo Tá, ó Vai colocando aqui Os sabores vão se misturando Olha que delícia Naquele canto nós vamos colocar os ovos que já estão fritos E você vai dar uma quebrada, tá? Tem que ser pedaços grandes mesmo Não é para cortar bonitinho, pequenininho Fazer um omelete, picar, tá? Não é isso O intuito são os pedaços grandes E aí o que que a gente vai fazendo? Olha Vai misturando Vocês estão imaginando o cheiro, o sabor Que deve estar isso Porque o cheiro está maravilhoso E nós vamos colocar a couve Também já foi dado um susto na banha Olha, até derrubei um pouquinho aqui Não vamos desperdiçar nada Gente, hoje é uma comidinha bem mineira, hein? Estão vendo? Comidinha bem mineira Olha isso Não precisa de arroz, como eu falei O acompanhamento aqui Vai ser a mandioca Eu já coloquei o óleo, ó Vai espirrar um pouco Porque eu guardo a mandioca congelada, tá? Mas não tem problema O importante é que o resultado é o mesmo E você não perde deixando na geladeira Você cozinha, congela Sempre que você precisa, você tem a mão Gente, ó Couve misturada A quantidade, na verdade, você faz quanto você quer E agora nós vamos colocar a farinha Que tem uma xícara Vamos colocar sal Porque as coisas tem sal, mas a farinha não tem Então não coloca muito Depois prova E eu vou pôr uma pimentinha calabresa Você pode pôr uma pimenta de cheiro Se não gosta e não tem Uma pimenta do reino, tá bom? E isso aqui a gente mexe assim, ó Eu vou mexer essa farinha Pra ir dando uma cozinhadinha aqui De leve, né? Depois a gente entrar com o nosso feijão Porque senão o feijão desmancha Olha que delícia Tem como isso ficar ruim? Gente, eu vou deixar isso cozinhar uns dois minutinhos E a gente volta pra pôr o feijão Eu já dei uma cozida ali na farinha Com as coisas Eu vou pôr um pouquinho de peru verde aqui Na verdade é salsinha, tá? A minha tá congelada Então eu tô pondo assim de ladinho E o meu assistente aqui, meu marido Está fritando a mandioca pra mim Ele não tá aparecendo Mas tá fazendo aqui Ó Derreteu a aguinha do congelado A gente mistura novamente, ó Tá vendo? Olha que delícia, gente Olha que prato mais delicioso que vai ficar isso Agora que tá tudo pronto Nós vamos adicionar o feijão sem a água Pessoal, vocês estão ouvindo as buzinas? Campanha política é assim mesmo, né? Então, ó O feijão Você vai colocar E vai misturar Feijão é a gosto Vou dar uma misturadinha Se precisar a gente coloca mais Tá no fogo baixo, viu? Ó Tão vendo, gente? Vou colocar o restinho do feijão Tá? A gente vai colocando aos poucos Né? Opa Só que essa é a refeição Então, vamos correr um pouquinho de água Então, realmente tem que fazer ela com sustância Tá bom? Agora vamos mexer aqui delicadamente Ó O cheadinho Gente, tá muito bonito Essa frigideira aqui de comida, hein? Tá bonita, né? Só falta aqui o nosso torresminho Que eu vou colocar No empratamento Vou mostrar pra vocês E aí eu coloco ele por cima Olha Olha que lindo Então eu vou fazer o empratamento Terminar de fritar a mandioca E a gente volta pra mostrar o resultado final Gente, o nosso prato ficou pronto Espero que vocês gostem Aqui o torresminho por cima A mandioca Se inscreva no canal Deixa seu like Ativa o sininho Compartilha meus vídeos E obrigado por me acompanharem até agora Aproveitem esse feijão tropeiro Fica com essa imagem Faz, me marca Que eu vou lá deixar um coraçãozinho pra você Tchau 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 Tchau